Seguimos falando de segurança pública pra você e olha um carro furtado acabou sendo recuperado no bairro Aeroporto, aqui em Erechim. Olha o veículo, modelo VW Gold, cor branca, foi encontrado na rua Carolina Fioravante, no bairro Aeroporto, na tarde do último domingo. Em consulta ao sistema informalizado de dados, verificou se tratar de um automóvel furtado. Diante dos fatos, o veículo foi removido, levado pra delegacia e logo após o registro devolvido ao proprietário.